A polícia procura por Juscelino. Ele é acusado de agredir a esposa e de atacar a golpes uma mulher de 55 anos. Acompanhe a reportagem inédita. Dona Maria Cardoso, de 55 anos, continua internada no hospital, isso depois de passar por 13 horas de cirurgia. Foram oito facadas nos braços, perna e barriga. Os pontos denunciam que uma delas atingiu o fígado. Seu Vitorino, esposo de Dona Maria, se emociona ao lembrar de tudo o que aconteceu. Uma cena difícil, eu nem tinha nem coragem de ver ela ontem. Muito complicado, não entendi. Segundo a família, Dona Maria foi atingida pelos golpes de faca, depois que tentou separar uma briga do caseiro com a mulher dele. O caseiro morava com a esposa mais ou menos uns quatro meses aqui neste barraco. O local foi cedido pelo seu Vitorino para que eles pudessem ficar aqui. Só que eles se conhecem há bastante tempo, pelo menos há 15 anos. Seu Vitorino conta que o caseiro trabalhava para eles, são conhecidos, antigos aqui da região. A situação é que na tarde do domingo, por volta de cinco horas, a esposa do seu Vitorino, a Dona Maria Cardoso, ouviu os gritos de socorro da esposa do caseiro. Quando ela chegou aqui no local, bem próximo aqui, onde está a cozinha, ela teria visto o caseiro enforcando a mulher. E aí, no desespero, naquela tentativa de tentar ajudá-la, ela foi para cima dos dois. Foi aí que ela teria levado pelo menos oito facadas do caseiro. Olha o que ela contou, que viu os gritos da esposa dele. Aí chegou aí, ele estava agarrado com ela, com a mão no pessoço dela, com a faca na mão. Quando ela chegou aqui, empurrou ele, aí ele passou para cima dela. Aí ele falou que com ela, com a dele, ele batia com a mão e nela ia de faca. Aí foi o que aconteceu. Aí ela correu, ela não foi lá para o fundo da chaca, ela correu, foi pedindo socorro. O rapaz estava mais próximo lá. Lá ela caiu, foi na hora que ele correu e me chamou. Aí eu vim e aí pronto, foi tentar socorrer ela. Aqui no local, a gente percebe que tudo está do mesmo jeito do dia do ocorrido. Nem a esposa, nem o caseiro vieram aqui ao local para tirar os pertences. Ainda tem alguns objetos, olha, de uso pessoal dos dois. Ninguém apareceu, ninguém tem notícias do caseiro, ele simplesmente sumiu depois do ocorrido. O caso foi registrado na delegacia de Lusiânia. O caseiro é considerado o principal suspeito pelo crime. A família de Dona Maria pede justiça. A gente tem que ver se pega ele, porque aqui a gente não sabe para onde ele for, a família mora em Sobradinha. Então, a gente quer justiça, quer ver o que pode ser feito, né?